Ora, boas rapaziada e raparigada, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, eu sou o Mr. Remedy e este aqui é mais um episódio de Guacamelee, o nosso jogo de plataformas favorito com um herói luchador que é um morto vivo. Já há muito tempo que eu não jogava Guacamelee, aliás eu já nem me lembro como é que se joga Guacamelee, eu platinei o jogo na PS Vita ainda antes do final do ano e desde então nunca mais joguei, portanto isto tem tudo para correr bem. Nós no último episódio conseguimos um novo poder que é a cabeçada, os cornos duros, exatamente, até ganhamos uma proezitude, vejam bem, só de ter dado uma cabeçada num bloco amarelo. E deixem lá ver se eu consigo comprar aqui alguma nova habilidade, ok não consigo, com 1745 dólares não dá para comprar, dá para comprar isto mas isto não é necessário porque é uma habilidade só mesmo para jogar em modo cooperativo. Vejam bem como eu me lembro muito bem como é que se joga isto, fica aqui, salto para o outro lado, não, eu tenho é que saldar aqui pelo buraquinho, entrar pelo buraquinho, isso nós devemos fazer. Ainda não consigo dar duplo salto, portanto é juntar aqui habilidades e dar uma cabeçada com os cornos, espera, como é que se trocava? Não dá, como é que é? Ah é para cair, está bem. Então, esperem, estou só aqui a relembrar as teclas, é, é aqui, pronto, é que isto na PS Vita é diferente, então vamos lá, assim, ui, espetacular, e cabeçada, boa, e agora trocar de dimensão, começar aqui, não, não vamos começar a subir que temos aqui uma porta secreta, o que é que será que esconde? A porta secreta, não sei, vamos para baixo, ah, não era para ir para baixo, ou será que era? Hum, se calhar até era, cabeçada, vamos lá ver o que é que tens aqui, um baú, com moedas, para eu ficar ainda mais rico, 500 dólares, ah pá, eu já disse isto mil e uma vezes, mas quem me dera a mim que houvessem assim baús com 500 dólares? Ai, eu gostava, eu gostava, bom, vamos lá entrar aqui por esta porta, que foi de onde viemos, certo? Não? Não, não foi, eu já estou confuso, ainda agora comecei, eu já estou confuso, deixa-me só ver o mapa, como é que era para ver o mapa, era assim, hum, ok, então temos que ir para cima, e como é que nós vamos para cima a partir daqui? Não sei, olha, temos ali um baú à esquerda, hum, o que é que nós vamos fazer agora? Não faço a mínima ideia, então, nós temos que subir aqui, temos uma seta a dizer, só por aqui, a fazer o polo de cabra, está bem, então é isso mesmo, nós vamos fazer, cabeçada, e trocar dimensão aqui, antes de passar para o outro lado, uh, temos ali um baú, com coisas especiais para apanhar, então como é que nós vamos lá ter? Hum, como, como, nós ainda não temos este poder, que eu estava aqui a testar um poder que ainda não tenho, uh, e não tenho duplo salto, por isso, não sei se é possível apanhar já isto ou não, posso tentar, mas eu duvido que resulte, não vai resultar, não vai resultar, eu vou para cima, vou continuar para cima e depois já cá volto, um dia, talvez, quem sabe, uh, agora sim, vou aqui para a direita, temos mais um pequeno templo, e temos uma cabeça de Olmeca, daquelas que gostam muito de comer galinhas, mas que eu não vou utilizar, porque não preciso dela para nada, vamos então continuar a andar aqui para cima, uh, deixem lá ver se eu estou a desbloquear algo, ah, ok, então afinal estou mesmo a desbloquear alguma coisa aqui no mapa, portanto, vamos lá, salto de cabra, e, matar inimigos, é isso é que a gente gosta, assim, atirar uns para os outros, ai, pera, 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 o que é que tu ias fazer, pá, não me agarres, que eu não gosto de ser agarrado por esqueletos, olha, 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 assim, agora vou-te atirar contra a parede, ah, bruta, não, não vou, enganei-te, eu estava à espera de morrer de uma forma e afinal morreu de outra, oi, 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 olé, vamos lá aqui dar uns murros, epa, o jogo teve aqui um slowdown, anda, está a ter um slowdown, eu não sei o que é que se passa, Fraps, o que é que se passa contigo, Fraps, não sejas mal para mim, não sejas mal para mim, Fraps, 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 eu preciso, eu preciso de trabalhos em condições, Fraps, se faz favor, se faz favor, só se faz favor, Fraps, já estás a funcionar, epa, é que isto está muito a mal, está muito, deixem só ver aqui como é que está a framerate, isto está muito a malzinho, vamos só continuar, olha, não vamos, vamos só continuar aqui mais um pouco, pode ser que não tenha mais nenhum slowdown, eu pelo menos espero que assim seja, porque se tiver slowdowns, vai ser malzinho para nós, eu agora preciso é de ir para baixo, e, para que, não, 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 não resultou, ok, outra vez, ai, assim, já deu, seguir em frente, mais um tempo, gravar o jogo, é sempre essencial, trocar dimensão, trocar outra vez, trocar outra vez, e, outra vez, o que é que temos aqui, mais dimensões, mas eu esta aqui, acho que nós conseguimos passar, deixem só ver, ai, assim, ai, ai, não, espera, 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 vou pensar bem no assunto, já não me lembro muito bem como é que era, então vamos, assim, ok, parar aqui, só para pensar bem no, como é que temos que fazer as coisas, eu acho que nós tínhamos que ir mais para cima, isto assim não vai dar, mas vamos tentar, ok, agora, salta, e agora não sei se vai dar outra vez, vamos tentar, ai, ah, já não tinha poder, ok, vamos, e agora, será que vai dar, sim, eu não estou conseguindo fazer o uppercut, não sei porquê, mas agora posso fazer o pulo de cabra, por isso, já estamos aqui do outro lado, conseguimos, e temos inimigos para matar, que é sempre uma coisa boa, é sempre uma coisa boa, matar inimigos, anda cá, tu também, vais levar na tromba, e tu vais levar uma cabeçada, até te saltam os ossos, e pronto, já se matou tudo, é assim que se faz, eu realmente estou é um bocado frustrado com o Fraps, porque me está aqui a dar alguns cortes, ah, durante a gameplay, e isto prejudica bastante, mas temos já mais um pedaço de um coração, vamos só fazer aqui, o nosso uppercut, mais uma proeza, muito obrigado, e daqui foi de onde viemos, não foi, então vamos voltar para trás, olha, dimensão, 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 ah não, não trocou outra vez, vamos comprar mais uma habilidade, pedaço de quê, regeneração de saúde, pedaço de saúde, ainda não temos dinheiro suficiente, pedaço de fogo, temos, e por acaso precisamos, vamos comprar aqui um pedaço de fogo, dois pedaços de caveira, é espetacular, e vamos sair, espera, não era assim, não era assim, é assim, exatamente, baixo uppercut, e continuar aqui a nossa campanha, sempre para cima, espera, deixem ver o mapa, ah, afinal não era para ter vindo para aqui, não era para ter descido isto tudo, então vamos voltar a subir, salve-se tudo Juan, salve-se tudo, ah, luchador maluco, pá, vamos ter que fazer isto outra vez, vamos, assim, e agora, eu estou-me sempre a enganar, que isto, quando uma pessoa se habituar aos controles de uma consola, e depois vem jogar com os controles de outra, não é nada fácil, ah, era para aqui mesmo, eu não tinha visto, ok, pulo de cabra, porquê, porquê, porquê que tu fazes isso, és burro, vamos, 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 sempre a fazer cambalhota, sempre divertidos, e, olha, vamos ter que lutar contra ela outra vez, luchador, sou eu, você não viu um albriz por aqui, não é, não, não vi, é um grande, colorido, parece um peixe misturado com geraraca, eu não sei o que é um geraraca, não faço a mínima ideia, se há algum bicho do Brasil, digam-me, por favor, que eu não faço ideia do que seja um geraraca, ele é quase o tamanho de uma casa, ah, você está escondendo, luchador, não, não estou, não sei mesmo o que é feito dele, cada segundo que eu passo procurando, é mais um segundo que o calaca passa sozinho com aquela truta do sacrifício, isto é irritação, é rá, exclamação, 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 é assim que as mulheres se irritam nos videojogos, com o rá, mas pronto, reticências, quer dizer que ela já está mais calma, umf, que é sinal mesmo que, ok, pronto, deixa lá, peço desculpas por você ter visto isso, luchador, bom, preciso encontrar aquele albriz idiota, pois precisas, hum, com um toquezinho de rabo, da próxima vez que nos encontrarmos, talvez possamos bailar de verdade, talvez, quem sabe, não, 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 eu só quero a minha princesa, não quero saber de ti para nada, espera lá, já estou a levar na tromba, vamos lá fazer aqui ataques em condições, esperem lá, assim, a mostrar a classe, não, isso não é classe, isso é só estupidez, classe é assim, classe é apontar para ali, e continuar os ataques, e matar toda a gente, assim, vamos lá, agora fugir deste ataque, fugir de mais um, agarrar neste, atirar para este lado, para cima dos inimigos todos, continuar aqui com o uppercut, dar uma cabeçada, que não resultou, agora sim, vai resultar, cabeçada, ui jesus, que eu já não posso fazer ataques especiais, quando ele fica todo vermelho, eu não sei se já tinha ficado assim no episódio anterior, já não me lembro, mas quando ele fica todo vermelho, quer dizer que já não posso fazer uppercuts, nem cabeçadas, nem nada do género, portanto, temos de ter muito cuidado e fazer ataques normais, o quanto for possível, e este inimigo aqui, é muito mau, é muito mau, e agora estou todo vermelho, deixem só recuperar aqui, a minha energia, ok, uppercut, dar aqui uns ataques normais, cabeçada, pode ser que ele fique cansado rápido, nem chegou a ficar cansado, foi só matar, e aqui temos uma pinhata, eu não lembrava do nome disto, que eu às vezes tenho assim umas quebras de memória, e torna-se complicado, mas é uma pinhata, uma pinhata gigante, que me dá coisas muito boas, agora mais uma cabeçada, para seguir em frente, e para cima, sempre para cima, e temos mais um gigante, acabamos de matar um, já temos aqui outro, vamos só saltar aqui, para não levar com os ataques dele, agora sim, uppercut, ataques normais, cabeçada, mais ataques normais, não consigo fazer mais um uppercut enquanto, uau, matei o mesmo tempo, matei 3 gigantes, ganhei mais uma proeza, e deixa-me só passar aqui para este lado, para apanhar este baú, com mais moedas, mais quantas? Mais 500, é assim que se fica rico, no mundo dos mortos vivos, e trocar dimensões, eu já tenho essa possibilidade, não tenho, só consigo mesmo trocar dimensões através dos portais, portanto, é isso que nós vamos ter que fazer, dar porrada em bichos, desta forma, vamos lá, não consegui matar ainda, tenho que fugir, não consegui fugir, e, vamos lá, com muita calminha, e muita cautela também, vamos, mais um uppercut, esperar que a barra de stamina volte a encher, ok, já posso ir aqui a trocar dimensão outra vez, mais um uppercut, nós temos que utilizar muito estas habilidades, para conseguir seguir em frente no jogo, porque, Guacamelee, para além de um jogo de ação, é acima de tudo um jogo de plataformas, e temos que ter muita skill para conseguir passar estes mapas, assim, vocês já viram, aqui ainda era necessário, mas pronto, fica bem, fica bem fazer uppercuts de vez em quando, só para o show, ok, vamos lá, gastar aqui dinheiro, para nada, não temos dinheiro para nada, vamos seguir em frente, ah, eu já sei que sequência é esta, lembram-se daquela mazona, perguntar pelo bicho colorido, do tamanho de sabe-se lá o que, ah não, não é esta, esta aqui é a boazinha da fita, que ela até tem bons atributos de luta, Juan, parece que o Kalaka realizou uma cerimónia aqui, mas você chegou tarde demais, pois, já está ali o esqueleto, quer dizer que não correu bem para o meu lado, onde será que eles foram? Talvez você devesse voltar para Santa Luchita para procurar pistas, se conseguir, espera aí, o que é que foi isso? Ah, estou com um mau pressentimento a respeito disso, e estás bem com o mau pressentimento, sabes porquê? Porque aquele bichinho de estimação é o que vem agora, atrás de mim, e vocês vão vê-lo, a partir deste momento, não deste momento, mas olha, olha agora, olha o gajo, olha o gajo, agora vamos ter que sair daqui o mais rapidamente possível, e partir tudo pelo nosso caminho, e tentar não ser apanhados, porque isso é a morte do artista, é a morte do artista, muito cuidado, muito cuidado, trocar de dimensão, subir, 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 de cabeçada, e o melhor aqui é nem sequer defrontar os inimigos, porque, aí sim, vamos gastar muito tempo, e o bicho vai nos apanhar, e às vezes temos que esperar pelo bicho, para seguir em frente, na aventura, e, vamos lá, cabeçada, deste aqui, atenção, 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 já foi, já foi, já foi, aí está, momento, Super Mario, apanhámos o machado, e lá vai o Bowser, na realidade não é o Bowser, é um bichinho maior, e mais bonito, aí está, olha a minha dança da vitória, e agora a seguir em frente, aqui pelo portal, e, cá temos a moça, mais uma proeza, epá, eu ganho a montes de coisas, gato frito, that's one big gato frito, sinto muito o lutador, mas a sua princesa está noutro castelo, lá está, a referência ao Super Mario, em outro castelo, com o meu namorado, calaca, agora já não foi, aquele grito do costume, foi, que é outra possibilidade, desde que a filha do El Presidente entrou na jogada, meu relacionamento com o calaca, foi destruído, e agora você pegou o assassino, você pegou, e assassinou o alabrige, de estimação dele, o alabrige do qual eu estava cuidando, e agora sim, ela está mesmo irritada, nota-se pela cor, aquilo é capaz de fazer mal, está da cor do Mega, do Mega Build, eu o mataria aí mesmo, o lutador, mas tenho uma truta para pescar, e um homem para conquistar, exato, e eu uma moça, uma moça que está com o teu suposto namorado, agora vamos ter que fazer o que, descer, exatamente, é descer, em posição de fazer cocó, baús, sempre bom, e um baú especial, com mais um pedaço de coração, se eu te desse o meu coração, que só por ti batia, tu ficavas com dois, e eu sem nenhum, e sem coração morria, uma excelente música portuguesa, porque sem coração, uma pessoa não consegue viver, vamos continuar a descer, neste sítio, onde supostamente deveria estar uma plataforma, e agora sim, temos aqui a cabeça do Almeca, nós já estivemos neste local, para onde é que temos que ir agora? Para a entrada, e continuo sem conseguir apanhar aquele baú, acho eu, porque eu acho que ainda não temos o poder necessário, para apanhar aquele baú, portanto, vamos utilizar a cabeça do Almeca, para sair daqui, e ir até a cidade de Santa Luchita, a fazer outra coisa qualquer, uiiiiiiii, mais uma proeza, a cada dois minutos estamos a apanhar uma proeza, ou a cada três, não sei, não estou a fazer as contas, ok, Santa Luchita, cabelheira de churros, o que é que nós temos que fazer agora? Temos que ir para uma parte do mapa, a qual ainda não fomos de todo, portanto, vamos a isso, para baixo, e, Casa Crashers, que é uma referência aos Castle Crashers, eu acho que já tinha falado disto no último episódio, não tenho a certeza, mas sei que alguém tinha escrito isso nos comentários, então fiquei na dúvida, se tinha falado disto ou não, e agora sim, seguir em frente, não é para irmos novamente ao Combo Chicken, que eu não gosto muito de ir ao Combo Chicken, é frustrante, temos é que ir para cima, ok, para uma parte do mapa, a qual ainda não fomos, que é para o deserto, onde vamos ter mais coisas para fazer, e vamos apanhar um poder muito especial, que vocês vão ficar a conhecer, decidi tornar-me um caçador de tesouros, amador, eu te aviso se encontrar alguma coisa, está bem, ah, isto é uma side quest, pois, eu já não me lembro, foi há tanto tempo, carregando, e lá vamos nós, para o deserto, mais uma quebra de framerate, ah, ok, este painel que vocês estão aqui a ver, Los Limones Mutantes Attacken, é um outro jogo, de Drinkbox Studios, que foi a criadora do Guacamelee, é um jogo que eu tenho jogado na Vita, e que é muito divertido, portanto, se vocês tiverem a oportunidade de jogar este jogo, que eu acho que já está disponível também no Steam, experimente, porque é muito divertido, temos aqui, Busted Bill, que é uma referência ao Wreck-It Ralph, ah, o herói da Disney, do mais recente filme do Disney, é um dos mais recentes, e eu agora, não sei porquê, eu não estou a conseguir fazer os poderes, não sei o que é que se passa aqui, a sério, eu estou a clicar no botão, e ele não está a fazer os poderes, não sei se é problema mesmo do comando, hum, deixem ver, eu não estou a conseguir fazer os poderes, não sei o que é que se passa pessoal, vou trocar de comando, esperem só um bocadinho, acabei agora de trocar do comando, vamos lá ver se funciona tudo em condições, levar nas trombas funciona, e fazer os ataques também, pelo menos agora, vamos lá ver se é algo para durar, ok, agora consegui, uppercut, e agora não resultou, mas agora voltou a resultar, ah, eu acho que não resultou, porque é um dos poderes que eu ainda não tenho, mas aqueles que eu já tinha, eu tinha experimentado, e também não estava a conseguir, portanto, é cocó, só fugir aqui, uppercut, assim, ai, ai, Jesus, ai, Jesus, que é isto, faz-me falta um ataque, há um ataque, faz-me muita falta, que eu ainda não tenho, ok, vamos ter que nos chafar de outra forma, não é, assim, tiramos aqui o bicho da terra, e, mais um ataque especial, tiramos outro, e já morreram todos, uuuh, agora sim, podemos seguir em frente, vamos lá, ok, esperem, eu não tenho este ataque, não tenho, ou tenho, é que eu não me lembro, se tenho este ataque ou não, eu só sei que não o consigo fazer, hum, eu tinha a sensação, que tinha este ataque, isto tem que haver aqui qualquer coisa, qualquer coisa, ah, ok, tenho que voltar para trás, porque eu não fui para o sitio, onde era para ter ido, eu vim para o deserto antes do tempo, era por causa disso, que eu não estava a conseguir, mas consegui uma proeza, sem saber bem porquê, que interessante, ok, vamos lá ver, para onde é que o mapa nos queria levar mesmo, era para aqui, para o Hernandos, eu acho que sim, era sim senhor, garçom, aqui, esta menza de bar, o que uma pessoa precisa fazer, para conseguir um drink por aqui, olha, recebi mensagem no telemóvel, não, isso não precisa, até porque neste cenário, é impossível alguém ter um telemóvel, ei garoto, você trouxe a minha tequilha, o que é isto, algum tipo de piada, dança homossexual, muá, outro luchadore, que quer se queimar, igual àqueles ovos fritos horrorosos, que são considerados comida por aqui, garçom, ah esta maldita dor de cabeça, a proibição já é uma droga, de primeira vez em que estive morto, teria continuado morto, se soubesse que isto era tudo, o que o presente tinha para oferecer, epá, ler em brasileiro, é muito complicado, é muito complicado, vocês deveriam estar fugindo a esta altura, de qualquer forma, o que você quer comigo, bom, se você quer mesmo saber, fui amaldiçoado pelo diabo, para que as chamas consumam a minha cabeça, para tudo sempre, nota-se, estás a arder um bocadinho, estás, achei que queimar as pessoas vivas, na minha última vida, ganharia, não, achei que queimar as pessoas vivas, na minha última vida, isto não faz sentido, não faz sentido, esta tradução está um bocado estranha, se fosse, achei que ao queimar, as pessoas vivas, na minha última vida, ganharia a simpatia dele, quando eu morresse, mas parece que ele tem um complexo, de sempre querer ser, quem causa o sofrimento, é que torna-se complicado, ler estas coisas, quando existem erros, porque deixa de fazer sentido, ou pelo menos tinha um complexo, até o calaca acabar com aquele panhonha, dizer panhonha é mais engraçado, do que pamonha, para o meu pesar, não há nenhuma forma, de desfazer maldição, mas assim como na vida, uma biritinha, sempre ajuda a aliviar o sofrimento, uma bebida, álcool, sabe não há espíritos no inferno, mas quando a fusão dos mundos, for finalizada, os rios de fogo, correrão soltos, Isto nem sequer tem piada Se calhar na versão original tem Mas na tradução não Está bem, para de dar tiros Olha Você sem dúvida me fez rir, luchador Mas já gastou mais do que deveria do meu tempo Eu nem sequer fiz nada Essa ressaca só piora a cada minuto que passa E não estou nem um pouco ansioso Para torrar no deserto a tarde inteira Você tomará uma saideira comigo, não é? Ah, estavas-me a tentar matar Não tens munições Oh, pelo amor de Deus, as balas acabaram Acabaram, não vale a pena voltar a experimentar Não dá, não dá Ah, o destino poupou, luchador Mas pode acreditar O julgamento que se aproxima Fará com que você deseje o contrário Ei, peça um drink Você deveria relaxar aqui no vilarejo Grande que não há nada interessante acontecendo no deserto Pois, eu já lá fui E de facto não encontrei nada de interessante Mas obrigado pelo dinheiro Vai ser muito importante para comprar habilidades para te matar Vamos só descer aqui E agora sim Temos o poder Do meu professor Que é o macabra Então Você fez um ótimo trabalho se livrando do fuça de fogo Mas preciso perguntar Você sofria bullying das estátuas de Choso quando era pequeno? É porque você realmente adora detoná-las, cara E aí está Eu deveria deixá-lo mofando aqui Mas estou atrasado para ver as novelas Novelas mexicanas, lá está Use baixo e bem no ar Para dar a esmagada anfibia Que era o ataque que eu estava a tentar fazer e não dava Ok, vamos lá Ah, espera Epilepsia Ok, já passou Vamos lá fazer o ataque E mais uma proeza Mais uma proeza Subir aqui Esperem Vamos só ver aqui O que é que este anão mexicano Não sou eu É um anão mexicano Bem-vindo É aqui que eu moro com a minha coleção de barris Sobre a segurança do bar Ou era Porque eu vou acabar com os barris Porque eu acho que é essa a minha função aqui Vamos lá fazer aqui a percados Dar cabeça Que horror Que horror Madre mia Mamachita Splinterface do barril Espera lá Não consigo Ok, agora já consigo Kevinzinho O barrilzinho São os nomes deles Ele sabia os nomes deles todos Já passou Já passou Pequeno anão mexicano Já foram todos à vida Vamos seguir em frente E Partir Mais uma coisa Aqui para baixo Será que temos alguma coisa para apanhar Temos um barril E temos um pequeno espaço No qual não podemos passar ainda Vamos apanhar esse poder No deserto Mas não vai ser neste episódio não senhor Agora vamos só partir Mais uma plataforma Seguir em frente Partir mais esta Assim Esperem 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 Já está E sair desta casa E vamos Novamente para o deserto Antes de terminar Este episódio de Guacamelee Foi um bocado confuso Teve algumas falhas de frame rate Teve falhas no comando Foi um episódio basicamente Recheado de falhas Mas o próximo episódio Tenho a certeza absoluta Que vai ser bem melhor Portanto não se esqueçam de apoiar Este com o vosso gosto E o vosso favorito Ajudar a partilhar também Nas redes sociais Como Facebook e Twitter E não se esqueçam de seguir A minha aplicação no Wips Para não perder nenhum vídeo do canal Ok pessoal Não se esqueçam mais Daqui a nada Vai haver episódio também De Quantum Conundrum Portanto fiquem atentos ao canal Ok Até à próxima Fui Tchau 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 Tchau